O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas não tinha medo, mas tinha medo do povo que considerava João como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do livro do profeta Jeremias e o tema da verdade, da defesa da verdade, do anúncio da verdade, continua ainda mais forte do que ontem. Já estava presente. Agora, mais ainda. Vocês lembram? O contexto é o seguinte. Jeremias está à porta do templo e o povo está indo ao templo para oferecer o sacrifício, para praticar o seu culto, a sua religião. E Jeremias, então, anuncia que se eles não se emendarem, Deus castigará aquela cidade, Jerusalém, tornando-a uma segunda Silo. Lembremos que Silo foi aquela cidade que tinha a Arca da Aliança, tinha um tabernáculo com a Arca da Aliança, e Silo, por causa dos pecados, da impiedade dos filhos de Eli e de todo o povo, Silo foi destruída e a Arca foi levada pelos filisteus. Então, Deus, por meio do profeta Jeremias, disse, se vocês não se converterem, eu farei de Jerusalém uma segunda Silo. Então, é esse o contexto. Jeremias está falando que os maus costumes, eles contaminam a prática religiosa. Isto é, aquilo que o povo está fazendo é mau? Não, muito pelo contrário. É bom, é muito bom. O povo está indo ao culto, ao templo, oferecer o sacrifício, mas eles não mudaram o coração. Eles estão apegados aos próprios pecados. Não é apenas que eles são pecadores, porque, infelizmente, eles eram pecadores, e nós somos pecadores. Mas eles eram apegados aos seus pecados, ao ponto de não quererem a mudança de vida, e aquilo maculava, manchava a sua prática religiosa, que se tornava má, que se tornava desagradável a Deus. Perceberam, não é, meus santos? Também as nossas práticas religiosas, os nossos atos de culto, os nossos atos religiosos, se não forem acompanhados por um desejo sincero de mudança de vida, um esforço sincero de combate aos pecados, eles se tornam desagradáveis a Deus e não nos salvarão. Perder-nos-emos com todas as nossas práticas religiosas, com o texto na mão, crucifixo no pescoço, escapulário no pescoço e com a aresa de São Miguel. Se não estivermos dispostos a abandonar os nossos pecados e lutar contra as nossas más inclinações, as nossas práticas religiosas são vãs. Mas, se houver sincero esforço, Deus recompensará, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. E aí sim, o seu tercinho na mão significa o seu amor à Nossa Senhora e o seu esforço diário a se configurar a ela, entendamos aqui, a se parecer com ela, a ter os mesmos sentimentos dela. Por quê? Porque ela teve, mais do que todos nós, os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração. O nosso escapulário, a medalha de São Bento, vai significar o quê? O nosso ódio a Satanás, a nossa inimizade com Satanás e com todas as suas obras. A nossa quaresma de São Miguel vai significar de que nós somos soldados e que estamos lutando, talvez não tão valentemente quanto ele, mas na sua esteira, na sua escola, lutando contra Satanás e gritando quem como Deus, ninguém maior do que Deus, ninguém mais importante do que Deus, no centro da minha vida, Deus. Então, tudo isso terá significado. Mas, voltemos aqui para o contexto de então, no tempo de Jeremias, a situação não era essa. E a ameaça divina era um apelo, era uma advertência e um apelo à conversão. Convertam-se e o castigo não virá. Mas o povo estava endurecido, de modo que, como não queria se converter, odiava aquela mensagem, dizendo que ela era mentirosa. Então, voltemos aqui. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo, este homem, ontem, este homem tem que morrer. Hoje, este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade. Mentira. Ele não profetizou contra a cidade. Ele profetizou contra o povo, o povo mau. Se o povo não se abstivesse dos seus pecados, se o povo não renunciasse aos seus pecados, sim, o povo e a cidade seriam destruídos. Mas se o povo se desvencilhasse, abandonasse o seu pecado, o povo seria abençoado e a cidade elevada, preservada, santificada. Mas é assim, quando existe uma má vontade, e isso, meus santos, eu estou dizendo a respeito de todos nós, inclusive de mim. Quando existe uma má vontade no nosso coração, nós selecionamos aquilo que queremos ouvir. Isso tanto vale com as pessoas, como vale também para com Deus. Então, você seleciona aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer entender. Mas não era isso que Jeremias estava falando. E Jeremias, então, repete. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo, o Senhor incubiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade. Então, primeiro, ele toma posse da sua... ele reivindica a sua missão de enviado de Deus. Isto é, eu sou o enviado de Deus e eu tenho o direito de pregar o que Deus manda. Interessante, não é? Que hoje em dia também querem tirar a mensagem da boca dos sacerdotes. também não querem mais que nós nem sequer nas igrejas preguemos mais o Evangelho. Porque se tornou discurso de ódio. Se tornou um discurso opressor das minorias. Um discurso acusador das pessoas e que não, não se deve pregar. Não se deve nem mais falar a palavra aborto. Porque isso é ofensivo. não se deve mais falar a respeito dos pecados contra a castidade. Principalmente se forem os pecados de homossexualidade. Por quê? Porque daqui a pouco é crime, vai ser preso. E Jeremias diz, eu sou um enviado de Deus. Eu sou um arauto de Deus. Eu sou um servo de Deus. E eu vou pregar aquilo que Deus está mandando. Mesmo que vocês não gostem. Então, primeiramente, ele puxa para si essa dignidade de enviado de Deus. Então, ele diz, o Senhor incubiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade através de todas as palavras que ouvisteis. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as vossas obras. Isto é, mudem de vida, mudem de obras que não haverá castigo. Agora, pois, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Isto é, Deus vai se arrepender do mal, do castigo que ele tinha prometido. Não vai acontecer se vós emendar as vossas vidas. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo, mas ficais sabendo que se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes, pois, em verdade, o Senhor enviou minha voz. De novo, o Senhor me enviou a voz. Eu não estou aqui por conta própria, não. Esta palavra não é minha, não. Eu não gerei esta palavra na minha mente e a pronunciei simplesmente pela minha boca. Esta palavra foi gerada por Deus. Ele me deu esta palavra para que eu a anuncie. Pois, em verdade, o Senhor enviou minha voz para falar tudo isso a vossos ouvidos. Então, Jeremias aqui, ele, por amor à verdade, mesmo sabendo que a morte poderia lhe ser sentenciada, ele a repete porque ele é um enviado de Deus. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a nossa vigília, nós iremos rezar pelos sacerdotes, pela conversão e pela santificação dos sacerdotes. Que maravilha! Quando os sacerdotes, eles reconhecem esta verdade a respeito de si, eles são arautos de Deus, eles são ministros de Deus, eles são presença de Deus, eles são até, por graça, um outro Deus, porque um outro Cristo. Então, que maravilha quando o sacerdote, então, sabendo-se quem é, não está disposto em negar em nada a sua dignidade e a sua missão de servo, de ministro, de arauto, de Deus e proclama a verdade. É claro que isso se aplica a todos nós. Isto é, todos nós temos o direito e o dever de anunciar a palavra de Deus, mesmo que à custa da própria vida, à custa do próprio conforto, à custa da própria segurança. Às vezes, perdemos amigos, às vezes, somos mal vistos, às vezes, somos causa de chacota, quando nós insistimos em pregar, em falar a verdade do evangelho, aquela verdade crida, sabida e pregada há mais de dois mil anos e que se tornou demodê, fora de moda. Não. Então, que alegria quando os católicos se vestem como católicos, se comportam como católicos, frequentam lugares dignos de católicos, assistem e somente assistem aquilo que é devido e adequado a católicos, porque cada um sabe o que é. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do céu, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou membro da igreja, eu sou herdeiro do céu. Mas que maravilha quando além do povo de Deus, isso está fortemente presente nos sacerdotes e além de tudo isso que o povo de Deus é, os sacerdotes sabem que ele é uma presença da autoridade e da bênção de Deus e ele anuncia esta verdade com destemor, com coragem, com parresia, mesmo sabendo que alguns males, que algumas perdas podem lhe acontecer. Então, rezemos. Durante esta semana, vários pontos foram dados, foram apresentados para que vocês supliquem para os sacerdotes essas graças. Nós precisamos sair desta vigília de oração pelos sacerdotes munindo, guarnecendo os sacerdotes de várias armas. A espada da palavra para que eles sejam, para que nós sejamos afiados na palavra, para que nós sejamos eficazes na palavra, mas é claro, para que a palavra seja afiada na boca do sacerdote, não basta apenas que ele tenha alguma ciência, que ele tenha coragem de anunciá-la, mas que ele tenha uma vida reta. Porque lembra que a má vida, ela macula, ela mancha a prática religiosa. A má vida, ela tira a autoridade, ela compromete a autoridade do sacerdote e tira dele a alegria do ministério. Isto é, ele nem tem a autoridade e a eficácia no seu ministério, de um modo particular aqui pegando a palavra, ele nem tem mais aquela autoridade que os santos têm e nem tem a alegria. Tudo é motivo de tristeza, desânimo, desalento, porque ele não mais experimenta a alegria dos santos de sofrer por causa de Cristo, de sofrer em Cristo, de estender e continuar os sofrimentos de Cristo no seu próprio corpo a ele consagrado e oferecido. Então vamos alcançar com as nossas orações a espada, o escudo, a couraça, o capacete, os dons do Espírito Santo, a pureza necessária, vamos alcançar todas as graças para os sacerdotes, por quê? Porque nós sabemos que depois, que maravilha, tudo isso vai reverberar a nosso favor, que quanto mais santos forem os sacerdotes, mais instrumentos de santificação eles serão. Então vamos lá, pedir a Deus a graça dos sacerdotes amarem a verdade mais do que tudo, porque Deus é a verdade, a sua palavra é verdadeira. Então que nós sacerdotes amemos a verdade acima de tudo como a amou São João Batista. Sim, o evangelho de hoje é uma continuação da mesma ideia que nós vimos em Jeremias. Jeremias que é sentenciado de morte, que a sua morte é querida e planejada, São João Batista que também tem a sua morte sentenciada, por quê? Porque ele resolveu dizer aquilo que Deus lhe mandara dizer. E ele disse, versículo 4, Mateus, capítulo 14, versículo 4, não te é permitido tê-la como esposa. Ele disse para Herodes que Herodíades que era esposa do irmão dele, do irmão de Herodes, ela não podia ser esposa dele. João Batista sabia que isso dizendo ele comprometia a sua vida, mas para São João Batista Deus era mais importante do que a sua própria vida. Imagine, meus santos, que isso não soe poesia. Imagine sacerdotes que têm esta mesma verdade nos seus corações. Deus me é mais precioso do que a minha vida. Deus me é mais precioso do que o meu conforto. Deus me é mais precioso do que os prazeres lícitos e ilícitos. De modo que estou disposto a renunciar tudo isso, mas não renunciar a Deus. Então, São João Batista estava disposto a isso. E isso pregou Herodes que amava mais Herodes covarde, que amava mais a sua fama do que a verdade desejou e depois sentenciou João Batista à morte. Herodíades que não suportava aquela verdade, ela planejou, arquitetou a morte de João Batista e João Batista por amor à verdade sacrificou a sua própria vida. Meus irmãos, essas palavras se aplicam a todos nós, principalmente no mundo de hoje em que o politicamente correto virou a palavra do dia, a palavra da vez, a postura do tempo. Não sejamos politicamente corretos, sejamos fiéis a Deus. Não sejamos politicamente corretos, sejamos fiéis ao Evangelho. Digamos, preguemos, falemos a verdade com sabedoria, com paciência, com caridade, mas falemos a verdade, não nos calemos, porque quando nós nos omitimos, quando nós nos acovardamos, os maus se enchem de coragem e propagam os seus erros, simplesmente porque aqueles que creem em Deus não mais têm a coragem de pregar a verdade, a palavra de Deus. Mas isso que se aplica a todos nós, peçamos de uma maneira especial, particular, insistente, pelos sacerdotes da nossa paróquia, pelos sacerdotes da nossa arquidiocese, pelos sacerdotes do nosso país, Brasil, pelos sacerdotes do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Jesus Cristo,